Um homem e uma mulher, os dois têm 29 anos, viu? Essa dupla foi presa ontem à noite durante uma operação da Polícia Militar que aconteceu aqui em Juiz de Fora, no bairro Cerâmica. Vou conversar novamente com o Ramon Chaya, que tem os detalhes ali de mais essas prisões. Ramon, já conta pra nós aí os detalhes dessa operação. Ô boy, olha só, a Polícia Militar viu uma caminhonete prata estacionada em um local deserto, na Avenida Brasil, na altura do bairro Cerâmica, aqui em Juiz de Fora, e tentou fazer uma abordagem. Quando os ocupantes perceberam a aproximação da PM, eles fugiram do local. Teve perseguição policial e o motorista da caminhonete até chegou a jogar o veículo pra cima da viatura da PM. Os policiais deram dois tiros em direção à caminhonete e um deles acertou um pneu. Só depois disso que o veículo, de fato, foi parado. Dentro dessa caminhonete estava esse casal, um homem e uma mulher de 29 anos e os suspeitos estavam com uma pistola com numeração raspada, seis munições e R$ 1.200 em dinheiro. Os policiais também informaram que a numeração do motor dessa caminhonete também estava com sinais de adulteração. A caminhonete foi apreendida e o casal levado pra delegacia. Boia. Tá certo, Ramon. Obrigado aí por esses detalhes. Mais um resultado de operação da Polícia Militar. Essa aconteceu no bairro Cerâmica, aqui em Juiz de Fora. Você tá vendo ali um homem e uma mulher de 29 anos foram presos, né? Suspeitos de tráfico de droga. Tinha droga, tinha arma, tinha dinheiro, tinha caminhonete. Foi tudo pra delegacia.